A nossa relação eu prefiro assim Idas e voltas Na sua porta eu não vou mais bater No amor a gente tem que persistir Caso contrário eu prefiro esquecer Vou seguir a vida de solteiro Atirei a aliança do dedo E daqui pra frente, hashtag Eu tô aceso Chama, chama e a mulherada Daqui pra frente é balada e cachaça Uma vida como essa eu não troco por nada Chama, chama e a mulherada Daqui pra frente é balada e cachaça Uma vida como essa eu não troco por nada A nossa relação eu prefiro assim Idas e voltas Na sua porta eu não vou mais bater No amor a gente tem que persistir Caso contrário eu prefiro esquecer Vou seguir a vida de solteiro Eu tirei a aliança do dedo E daqui pra frente, hashtag Eu tô aceso Chama, chama e a mulherada Daqui pra frente é balada e cachaça Uma vida como essa eu não troco por nada Chama, chama e a mulherada Chama, chama e a mulherada Daqui pra frente é balada e cachaça Uma vida como essa eu não troco por nada Chama, chama e a mulherada Chama, chama e a mulherada Daqui pra frente é balada e cachaça